E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com o Minecraft Story Mode. Bora continuar a nossa aventura, galera! Então, bora lá! Não é nossa culpa se somos demais, ele só está com inveja. Não deu tempo. Olivia notou o seu silêncio. Nossa, que lugar legal! Uau! Bem, não importa o que Aiden pensa, tem uma coisa que eu sei. E o que é isso? Eles pensam que somos incríveis. Eles estão voltando! Vocês estão voltando! Rai! Diga a todos que nossos heróis voltaram! Hum? Sim, o novo Ordem da Estona está voltando na cidade! Esse lugar está demais! Hora da festa! Nós voltamos! E é bom estar de volta! Nós estávamos com essa avançada épica, cheia de monstros, templos escondidos e tesouros! Ah, eu não posso mais levar! Ah! Eita nossa! Vocês são incríveis! Bem-vindos! Ahn... Ah tá! Você viu isso? A Jessie high five me! Eu! Ela não vai lavar mais as mãos, né? Ela não vai lavar mais as mãos, né? Eita Pegas, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Nossa, isso é épico! Que construção mais feia! Isso não parece muito simples! Socorro! Ah, Ivor! Of course! Oh! Jessie! You're back! Don't listen to a word these fools tell you! It's a fire hazard! Ai meu Deus! Você construiu essa coisa? So, I suppose we're even! So, what's this weird structure? It's my new house! And also, uh... My gift to the community! If anyone's short on Lama, This is the place to get more! You're welcome! Jessie, all I wanted was what any man wants! A little house of my own! With loads of lava pouring off it! Ivor! I know you mean well! But your house wants to kill people! Dude! You made a killer house! Exactly! Kill her! Podemos move-la para outro lugar! Ai, não deu tempo! Não! Tá maluco? Ah! Well... We have to tear it down! We can't let that monstrosity stand! It's my house, Jessie! I have justice that you're about to build something like all these people, don't I? They're just jealous that I've got vision! And they've got... I'm sorry, Ivor, but your house is way too much of a hazard to the community! Ivor se lembrará disso! Tear it down, everyone! Good call! Coitado, mas não podia tirar a lava dali só? Uma casa de lava! Tenho algo para lhe mostrar! Ivor! We found something at that temple you told us about! What? You did? Ha, ha, ha! Yes! Great to see you again! Let's do lunch! I'll bring the carrots! There's no telling who's listening! Meet me in the treasure room! Ten minutes! And bring the thing you found! Credo que é o homem louco! Não bate bem da bola, não, né? Well, if we're gonna tear this down, we better start getting some buckets together to scoop up all the lava! You got any iron? Oh man, no! I'm all out! Okay... We better go mine some more! And now? We'll catch up with you later! Yeah! Once we give this majestic couch to the funeral... Right! What you said? Stay out of trouble, you two! You stay out of trouble! Good one! Thanks! Later guys! Come on! Let's go find Ivor! Eu podia tirar só a lava de lá? Eu tô encafifada com isso! É porque não deu tempo de eu clicar, né? Podemos movê-la daqui, sei lá... Acho que... Não sei se era a lava ou se era a casa da água. Vamos lá! Nossa, que legal esse lugar, gente! Lucas! Eu não acredito! Oh! Ei, pessoal! Você tem alguma coisa legal aqui! Que coisa louca! Que coisa louca! Que coisa louca! Sim! Sem dúvida! Há anos atrás! Onde você estava? Oh, você sabe! Só ajudando a reconstruir e coisas... O Whitherspoon deixou uma grande maldade lá fora! Sim! Muitos casamentos foram desfazados! Isso é realmente bom para você ajudar assim! Nós temos tantos outros treinamentos! Caramba! Você já está ocupado? Oh, uau! Você... ...framou ele! Eu... Ele... Sim! Como você está fazendo? Ai... Ruben... Sinto muita falta dele! Eu realmente, realmente... ...miss ele! Cada dia eu me acordar e... ...para um minuto... ...eu posso pretend que ele está em outra sala... ...e... ...e... ...seguindo por terrasse... ...e... ...e... ...o dia, eu me lembro de tudo de novo... ...que ele está morto! ... ... Acabei de vê-lo também! Não tenho medo dele. Por que ele está com inveja? Ai que susto, como você sabia onde estava, diga-me o que ele faz. Mas o que o isqueiro faz? O que é que ele está? O que? O que é que ele está com inveja? O que é que ele está com inveja? O que ele está com inveja? Como pode ter tanta certeza? O que ele está com inveja? O que ele está com inveja? O que ele está com inveja? E aí, Lucas, você não vai? Eu preciso um buffer entre eu e Ivor. Vamos lá. O que ele está com inveja? Gente, ele é inteligente. Ele sabe muita coisa, realmente. O que ele está com inveja? Claro? Isso é verdade. Estes árvores são enormes! Eu o amo tanto! Ele... Realmente... Ele dá uns nervos. Ah, eles voltaram para lá. Esta arquitetura, tão velha, tão exquisita. Oh! Isso é apenas como eu dormi. É bom que vocês estão no lugar certo. Ai meu Deus, estão no lugar certo? Então, você acha que é o lugar certo, então? Oh, sim, Jesse. Oh, sim. Eu muito bem. Então, bora, né? Uau! Parece muito diferente durante o dia. Ok. Mas cuidado com o que você tocha. Podem haver caixas em todo lugar. Petra! Lungai! Você está tão emocionada como eu sou? Eu não sei se isso é possível. O que? Ela significa que você parece ser super emocionada. Estou tirada. Essa também. Essa também. Então, acho que agora tem que fazer o contrário? Será? Porque ela ficou olhando para aquela porta lá. Então, vamos ver o que acontece. Nada. Nada. Nadinha. Canal de lava. Se não estiver funcionando, como é que a gente vai entrar de novo naquele lugar? E aqui? Tem alguma coisa para fazer? Não. Deixa eu ver. Vamos agora nas outras alavancas, né? Para ver o que acontece. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tem opção. Ih, caraca. Como assim? Ops. Fala com ele, vai. Tá doidinho para conversar. Você parece emocionado, Ivor. Eu estou emocionado? Eu estou emocionado. Estou emocionado. Estou emocionado. Ops. 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 É. É incrível. Não vou mentir a você, Jesse. Eu estou muito emocionado de estar junto pela viagem aqui. Bom. Aqui também não funciona. Caraca, mano. Ó. Ops. Ops. Subir. Como a história vai, os velhos construíram o seu potencial. Então eles o escurriam em um lugar onde nunca estaria encontrado. E, ah! Não havia encontrado. Ops. 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 Também nada. E aqui? Nada. Deixa eu ver. Ocilotes. Deixa eu passar aqui o mouse pra ver se tem alguma coisa pra gente fazer. Padrão aqui, ela já viu Mais nada E agora, gente? Ih, caraca Placa de pressão, examinar Pisa, então Eu devia ter feito isso antes, né, cara? O que você vê? Algum tipo de portão? É só como eu já me engano É espetacular Será que o tesouro está aí dentro? Talvez aquele tesouro? A Eversource Talvez aqueles velhos O que você tem em um portão? Ah! O que você tem em um portão? Eu gosto, isso faz muito sentido Olha aí Vamos lá Acender Meu Deus Quem pegou? Quem não devia? Não acredito Ai, meu Deus Devolva a Aiden Ainda não vai devolver, claro Então vai, ué Deixa ele Hum, e agora? Ai, meu Deus Ai, ai, ai Apertei errado E o cara foi Vamos embora Vamos chamar o Axel Temos que impedir Vamos impedir Apertei a Aiden Bora lá E nós vamos levá-lo No senhora É isso aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda muito na divulgação do canal, ok? Amanhã a gente continua jogando, ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo episódio O peso proporcional Para a minha altura Muito obrigada Muito obrigada Aqui você vai Um super beijo